Platin, já morreu atropelado hoje, o carro não faz barulho Platin, já morreu atropelado quantas vezes, fala pro Alfa Platina, fala pro Alfa, quantas vezes você já foi atropelado hoje hein, porque eu já quebrei a tela do meu celular, é isso mesmo galera, quebrei a porra da tela do meu celular com raiva de tanto morrer. Pra desgraça de Zé Carrinho, ô Zé Carrinho desgraçado, galera o carro não faz barulho, você tá atirando, quando você vê, você só vê o negocinho vermelho até, você só vê o negocinho vermelho, o resto você só vê os pontinhos caindo, menos 50, pronto bem, menos 50 pontos, voltei, galera eu voltei pro Platina 3, e não foi porque eu quis não velho, é sério, não foi porque eu quis não, é runchadão e tal, beleza, mas do Platina 4 não tem como voltar mais, pra quem já joga bem, não tem como voltar mais, então é muito fácil, assim, não é fácil nem difícil, é meio termo, agora voltar pro Platina 3, meu amigo, ou pro Platina 2, aí já é sacanagem, pois eu voltei, sendo atropelado por Zé Carrinho, Ah, vem a anta que libera dano, beija, vai correr no bagabela, não vai, eu bamei aqui ou não? Volta aqui, sou vagabundo! Faqueira! Luxemipelo, sei lá o nome, coitado dele, meu Deus, eu tava jogando solo XSquad, não, não caiu direto não, ficou caído no chão, coitado, caiu separado da Du, se ferrou, né, já viu, andou separado, se lascou, se o Alpha viu, meu amigo, pode correr aqui, acelera bem, acelera, porque não tem escapatória não, o Alpha mete bala mesmo, sem dó, sem piedade, e vamos, galera, não vai luteando aqui, tô jogando aqui com esse Platina, vai lá, ele libera, vai o partido dele aqui, nossa, morreu igual bosta, dois boot, dois bootzinhos de bosta, morreu igual bosta, foi correr, deu as costas, já era, tchau, obrigado, volta pro logo, dá o like, dá o like, esse ficou bravo, esse ficou bravo, não quis nem ficar telando, muito menos deixar o like, ele tá me xingando agora, seu desgraçado, seu mestre de bosta, é mestre carregado, é mestre de bosta, é mestre Nutella, né, deve tá em xingando, quanto é nome, apesar que aqui eu tô em Platina e não tô com a camiseta de mestre, então ele não vai saber se eu sou mestre ou não, só se ele tiver com, é, aquele negócio ali, a imagem, meu Deus, como é que chama aquela porcaria, Danes, é esse negócio que é melhor que você vê lá, aí, foda-se, não vou falar mais disso também não, Danes, eu achei o colete 3, bem, acelera, vamos começar, ó, mina terrestre, é chuva de mina terrestre, eu vou meter mina terrestre aqui pra todo lado, bem, Eu, ontem eu fui fazer uma gracinha, eu peguei 26 mina terrestre dessa, eu fui ativar, pra poder tirar um print, né, das 26 mina, eu fui ativando, eu esqueci da desgrama da mina, isso na hora que eu tava colocando, não tem ideia, não tinha um milhão de segundo que eu tinha colocado a mina, eu esqueci, eu fui colocando, uma do lado da outra, eu fui indo, 26 mina, aí eu voltei pra fazer uma carreira do lado, você já imagina o que aconteceu, né, aumentar o volume também embaixo, aí eu, olha, quer comer a parede, bem, é pra pular a janela, não é pra poder correr contra a parede, não, aí, galera, eu fui colocando na mina e voltei pra fazer outra fileira do lado de mina terrestre, mas daí, eu meio que, só vi uns negocinhos pitando, e quando eu vi, eu voou tripa pra todo lado, é tripa de platina, deu platina queimado, porque explodiu tudo, até as tripas do platina foi pro pau, é que eu sou, eu sou mestre, mas é um mestrezinho de bola, sabe, eu sou um mestrezinho meio que platino, eu voltei aqui pro meu platina, pro meu habitat natural, falei, sai daqui platina, esse cogumelo é meu, e eu quero saber onde eu sei e vai fechar, não vou pegar cogumelo e também, eu tô fora, o que que tem aí, e será que tem alguém aqui? eu tenho que dar boiá aí, né, tem que dar boiá nessa partida, porque tá muito fácil, tem muito boot, tem bastante, tem bastante ouro 1, ouro 2 aí, e bastante boot também, né, então tá partida muito fácil, nós temos que dar boiá, hoje, andando de ônibus, é uma cheira que eu vi no YouTube, eu não sei quando que eu vi isso, nem aonde, só sei que esse treino tá na minha cabeça, eu tava andando de ônibus, daí, eu, tinha um menino vendendo laranja na rua, aí eu botei a cabeça pra fora, porque eu falei, menino é doce, ele não é não, se fosse doce, tava gritando, olha o doce, olha o doce, eu disse, menino, menino, tu me respeita, menino, respeita o alvo platina, respeita que hoje não está doido, hoje não está alegre demais, não está alegre porque não quebrou a tela do celular com raiva desse Zeca desgraçado, Garena desgraçado, arruma essa bosta, agora, agora o carrinho, eu acho que já sai barulho, acho que Garena já arrumou essa portaria, mas eu perdi muito ponto, nossa, eu tava em Dima 3, eu tava em Dima 3, voltei pro platina 2, 2, eu recupei o platina 3 agora há pouco, vou pegar esse lança de bosta aqui, eu tô numa raiva desse lança, Garena, em vez de tirar o lança, o que o Garena faz lança, faz que aumenta a munição do lança, né, coloca um pente aumentado no lança, dá dois tiros de uma vez, tenta aí, não dá até meio de reagir, Platina, já vamos correndo aqui, ó, agora pode voar no Free Fire, se liga, quer ver não, morrer bem ali, ganhar, tirar dano, ó, quer ver, ó, tô falando, ó a Garena desgraçada, agora se tiver alguém ruxando, vamos acelerar daqui, bem, porque se tiver, hoje não está com muita sorte, quebrou a tela do celular, já levou dano aqui, voltei pro platina 3, bem, platina 3, já tava em diamante 3, voltei pro platina 3, não vou rir lá aqui também não, que se dane, foi pra ele aqui, vou esperar você aqui agora, não vou usar kit não, vai ser mesmo, eu só tenho 6 kit, eu não vou usar, pega essa pistola aí, se alguém chegar aqui eu vou morrer, porque eu não tô nem aí, eu só tenho um gelo, bora bem, acelera bem, acelera, acelera muito, acelera, acelera bem, ah, você fechou aqui na Bimazaki, tá bem de boa, vamos meter o ruxadão, nós estamos de colete 3, colete 3 ainda, eu achei que tinha um 4, não golpei não, acho que nem passei pra edupador, mas tá valendo, vambora, acelera bem, acelera bem, olha o platina, meu Deus, platina caiu na mina terrestre, eu falei, platina, como é que você faz uma coisa dessa, pelo amor de Deus, você nunca passa aonde você não olha, se você vai pra um lugar, você tem que saber pra onde você tá indo, é treinamento, se você quer aprender a jogar, treina bem, treina, você nunca vai olhar pra um lugar e vai pra outro, você olhou pra um lugar, vai pra aquele lugar que você olhou, ah, eu quero ir pra esquerda, olha pra esquerda, ah, bambu, meu Deus, derreito, mete o gelo aqui, porque ele tá de P40, a gente tem que carregar o gelo, ah, bambu, vai ter caiu de novo, se liga, respeito o alvo, o rei do lança, o mestre, o rei, o mito, o que? Ah, joga essa bosta fora aqui, já tem só uma bala, eu já sou uma bosta de lança, ainda ficar usando lança com uma bala, se toca bem, eu tô fora, eu não vou dar essa bosta, vou dar pena nojenta agora, estamos sem gelo agora, olha essa pistola, o cara se mexe um pouquinho, já não pega mais, que bosta, caralho, que pistola de bosta, já acabou a munição, vou pegar essa pistola aqui mesmo, oh, meu Deus, já, olha que bosta, é, nessa partida aqui ainda, galera, a tela tava de boa, não tava quebrada ainda, mas na, depois que eu joguei essa partida, eu comecei a jogar uma outra, eu tava gravando na NimoTV, ó, vou deixar a minha descrição do meu, é, é, só procurar na Nimo lá, Alfa, pronto, só isso, é Alfa, é meu nick na, da Nimo lá, é Alfa, então você só procura Alfa, que você vai me ver lá, beleza, se eu tiver em live, ai meu Deus, socorro, tô sem gelo, acelera bem, acelera, acelera, acelera muito, acelera, isso, se esconde, busca a cover, eu falei pra ele, Platinum, sai daí que esse gelo vai explodir, busca a cover, eu falei, eu dei um tirinho no cara, ele tá correndo, eu falei, tá correndo não, agora quem vai correr atrás dele, são nós, cadê o Platinum? Platinum, Platinum, ó o Kappa, dois real, quer comprar, ó o Kappa, ó o Kappa, dois real, quer comprar o Kappa, Platinum, olha o Kappa, dois real, baratinho, só não tem desconto, não tem desconto, se me der, bom, se me der cinco, tem troco, mas desconto não tem, não tem desconto, se quiser um Kappa, é dois real, sempre dá uma olhadinha, galera, sempre, dá uma olhadinha, eu vou entrar na tela, dá uma olhadinha, vê se não tem mina bem, não custa nada, você não vai morrer, se você olhar se tem mina, você vai morrer se você não olhar no caso, não custa nada, você vai gastar aí dois segundos, se você olhar, dá uma olhadinha, vê se tem uma mina terrestre, alguma coisa, não custa nada, mas se você não olhar, pode custar sua vida no jogo, então, é bom prevenir, é bom cuidar um pouquinho, e prestar mais atenção no jogo, não brincar, se você quer treinar, quer ser bom, então não brinca no jogo, durante uma partida, joga sério, pensa, estratégia, bem, estratégia, ó, segue a, a tática do óbvio, ai, você tá imitando ele, gato, platina, ele, gato, ele, gato, 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 joga solo, faz 15 kills, bem, de uma 3, não é em platina não, nem em ouro, em ouro 1, ouro 2 não, não é platina 1, platina 2, que faz 15 kills não, ele é em dima 3, ele joga solo, faz 15 kills, ruxadão, bem, ó, mina terras, dá uma olhadinha, ó, passa aqui embaixo, estourou, não, posso subir tranquilo, bem, posso subir tranquilo, estratégia, dá uma olhadinha, vê se não tem outro, ó, passa a brana na parede, se tiver outra, vai explodir, não vai te pegar, jogar a mina, a grana aqui, parece que eu escutei barulho, ó, platina vai reto, em vez de, meu, presta atenção, platina, presta atenção no jogo, treina, bem, treina, você fica bom um dia, você sair do platina, é, o canal do Gato, pra começar, porque pra quem não, eu conheci o canal do Gato, uma vez que eu tava deixando, o vídeo, eu tava assistindo o vídeo no YouTube, e, bom, o Alfa já vestiu um platina aqui, o Alfa já tá ruxando nele, vamos tentando franquear, buscar a cor, porque ele tava tirando aqui, vai se ferrar, vai morrer também, né, bom, então tá falando assim, é, eu tava assistindo o vídeo, daí eu deixei no aleatório, tipo, acaba a reprodução automática, ele acaba, acaba um vídeo, começa a outra, e, como eu gostava de assistir o vídeo, bastante de free fire, esses trens, não é que eu gostava bastante, é que eu queria aprender a jogar, e não sabia, né, eu não sabia nem como que pegava na arma, agora você foi bugar um cara pra tirar, não, não, já vai liberar, agora que feio, tchau, obrigado, foi-se, pro Belé Léo, Platina, dá o like, ai, ficou bravo, saiu, não xinga, Platina, não xinga, não xinga, você perdeu pouco ponto, ó, morreu no top 12, você matou alguém, você vai perder, você vai ganhar ponto, daí galera, acabou começando um vídeo do Elgato, e eu não sei como, ou porquê, né, porque, eu nunca tinha assistido o vídeo dele, nada, nem sabia que ele existia, pra dizer a verdade, e aí eu escutei, só que eu escutei ele falando, gritando no vídeo e tal, mas eu nem tava olhando, tava pegando um café, né, porque eu não gosto de café, eu sou apaixonado em café, eu dou minha vida por um copo de café, é, eu tomo duas garrafas de café sozinho por dia, é literalmente duas garrafas, tá, não é brincando, não é falando, zoando não, é literalmente duas garrafas por dia de café, sozinho, sozinho, eu gosto muito de café, muito, e isso é falando literalmente, galera, coisa séria, não é zoando, brincando não, e aí eu falei, Platina, Platina, sobra aqui minhas costas, e busca esse drop aqui, pelo amor de Deus, vem logo, e aí galera, eu peguei, escutei o Elgato falando negócio de café, aí eu peguei e corri, no vídeo, pra olhar o que ele tava falando negócio de café, porque eu escutei a palavra café, eu falei, opa, ele tá me chamando pra tomar café, eu tô indo agora, aí eu fui ver, aí eu conheci, foi assim que eu conheci o Elgato, eu vi o vídeo dele, entendeu, aí fiquei assistindo aí, eu olhei o vídeo lá, eu vi ele conversando, brincando, contando piada, eu já gostei, eu já gostei do vídeo, aí eu falei, ah não, vou assistir, aí já me inscrevi no canal, e já tive o sininho, vou assistir o vídeo desse cara, que esse cara parece ser bom, e ele ensina, na época o Elgato tava ensinando bastante, negócio de tática do gás, é camperagem, fazia tempo já, e aí foi assim que eu comecei a gostar do Elgato, liberadão, liberadão, já vi uma anta ali, tá tentando correr o Alfa, vai liberadão, vai aqui no falando, sobe aqui minhas costas, pega o colete 4, mas por que você não pegou de lá, e trouxe aqui pra baixo, depois buscava o seu, é que eu esqueci, pois é, agora deixa eu subir lá, que não tem mais jeito não, bem, não vai enrolar muito, falei, vai pro cano da parede, senão eu vou cair no chão, quando eu for, não adianta falar, tem que ficar gritando, vai Platina, vai pro cano da parede, pelo amor de Deus, olha isso, olha o que o Alfa tá falando, o que o Alfa pensa, o Alfa é inteligente, pensando em pegar essa Rambong, eu não sei, acho que vou pegar essa Rambong, meter Rambong, é Rambong, é Rambong, não vou Rambong, posso nem mano, vamos embora, subiu o muro, que a safe fechou, alguém pode segurar nós aqui na safe, já vai ter, vai dar merda, vai dar merda, aí foi assim que eu conheci o canal do Alfa, olha, tá atirando o Alfa aqui, vai pegar a cobra, porque estamos sem gelo, sem nada aqui, nós temos que ganhar essa partida, essa partida é muito fácil, eu tenho que ganhar, nós temos que ganhar essa parte, eu tenho que treinar muito ainda, tenho que treinar muito, porque essa partida tá fácil, literalmente, vamos mudar um capo aqui, olha aí, quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo, quebra o gelo, libera, dá uma liberada, parece que deitou no chão, ou morreu, atira essas minhas aqui, ele só acaba ativando nos meus pés, essa bosta, ele matou, roubou aqui, mas tá de boa, então, aí foi assim que eu conheci o canal do Alfa, entendeu, e cada dia vai ficando mais fã, o cara cada dia vai melhorando mais, e ele é muito engraçado, e humilde, é um cara muito legal, muita gente boa mesmo, eu quero mandar um abraço pra ele, e quem não é inscrito no canal do Alfa também, galera, se inscreve lá, o cara é o Alfa, ele chama a platinha de bolsa, mas é tudo zoação, é brincadeira, entendeu, pra quem não sabe, é o gato, tem gente que não entende, é o gato, é um personagem que o Rodrigo criou, entendeu, ó, duas, eu tô correndo, socorro, meu Deus, já sobe aquele capa, já libera, corre, platinha, já caiu, já tenta liberar, o platinha desesperou, o platinha ficou desesperado, nossa, vai rushando aqui, ó, o platinha é esperto, rapaz, ó, ele foi pro lado que eu tava, coitado, mas jogou bem, jogou bem, parabéns, jogou bem demais, dá o like aí agora, dá o like, platinha, não fica bravo, não xinga, é, é o gato, ele é um personagem que o Rodrigo criou, entendeu, o Rodrigo não é daquele jeito, não é, tipo, vamos supor assim, bestão, é um personagem que ele criou, é um personagem que deu certo, entendeu, porque, eu me identifico muito com ele, ele fala, muito coisa legal, faz muita brincadeira, ele leva tudo na brincadeira, cara, o jogo é jogo, mano, entendeu, se não for inscrito no canal dele lá, vai se inscreve, mano, se inscreve, acho que é quase impossível, algum de vocês que é inscrito aqui, não for inscrito lá, né, mas, se caso tivesse, vocês não for inscrito, se inscreve lá, e ele tá fazendo live na NimoTV também, né, na NimoTV lá, quem não tiver seguindo ele lá também, segue lá, galera, segue lá, faz ele bater um milhão de seguidor lá, ó, ó, o Alfredo já vai se liberando aqui, cara, meu Deus, ó, nossa, que capolino, clima, que pariu, caraca, essa Rambon é muito bruta, é apelona demais, velho, caramba, meu Deus, eu nunca tinha rodogado com ela, é a primeira vez que eu peguei essa arma, pra dizer a verdade, primeira vez na minha vida, galera, eu juro por Deus, primeira vez que eu peguei essa arma na minha vida, nunca tinha usado ela, caraca, que arma apelona, velho, é porque eu nunca peguei ela, porque eu achei, eu sempre achava que ela fosse igual a Rambon, falei, velho, vamos matar na panela, não usa a arma, ah, mas eu vou morrer, se dane, é pra usar a panela, é boot, é pra matar na panela, a metade de P4 vai matar nós, se dane, se nós morre, mas vamos matar na panela, ou mata na panela, ou morre, um dos dois, tá bom mesmo, se matar na arma, eu te explico do jogo, é pra matar na panela, é na panela, eu ainda deixei ele lá, vai, mata, meu filho, tá correndo, vem, meu filho, ele parou, não vou esperar não, tchau, 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 procura na anima de vila, alpha, tá, agora tá colocando subraut, agora quebrou uma tela do meu celular, mas é que eu, se inscreve no canal, se você não for inscrito, tá bom, um beijo, pra quem me ama, e vai se ferrar, pra quem me deu, um beijo, é nóis, dá pra tirar 3, peguei pra tirar 4, mentira, agora eu vou de novo, vai, cara,